Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in the heart of the earth. I'll push you to see more clear, I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. How are you? Hello there! I hope it won't be too cold this week. Ah, carai! Aí, moleque! Rapaz! Vai ser curto, vai terminar isso aí, doidão! Ah, calma aí, doido, calma aí, calma aí, calma aí! Carai, já vou tá! Carai, doidão, na moral! Não tem um minuto pouquinho, morão! Essa repetição aí, isso é só uma série! Só aqui, ó! Carai, doido, quero ver tu fazer barra assim, doidão, quero ver tu fazer barra assim! Mas, pai, hoje eu te mostro como é que eu faço minha barra, velho, mais foco! Que tá roubado, viu? Ah, caramba! Ah, caramba, doidão! Nunca cansei tanto, meu parceiro, nunca cansei tanto! Roubado desse jeito, até vovózinha, viu, parceiro? Roubado? Tá doido? Tá descendo e esticando geral! Esticando geral! E as duas ali, ó, quem faz certo é só aquelas duas ali, ó, olha o tamanho dela ali, ó! Duas brutas, velho, ó lá! É, irmão, elas são fortes mesmo, né, velho? Aí, deixa eu te falar! Você tá precisando, não tá não, velho? Dá uma malhada, dá uma... Tá ligado? Pô, tu acha, velho, que eu tô precisando? Ô, barriguinha tá só crescendo aí, mano! Aí, deixa eu te falar! Olha aí, ó! Caraca, tem gente malhando ali também, ó lá, na areia, na areia deve ser legal, né? Que pesa mais, viado, dá uma corridinha na areia... Aí, deixa eu te falar, o médico falou, mano, o médico falou que é pra eu fazer exercício físico, porque eu tomei aquela surra lá, aí, ó, ele aproveitou e fez um diagnóstico, falou bem assim, ó, você tá muito sedentário, tem que dar uma corridinha e tal, puxar um pezinho só pra seu pulmão trabalhar melhor, circulação sanguínea, eu falei, pô, filé! Aí, agora eu tô vindo aqui, mano, todo dia de manhã, cedinho, eu tô vindo aqui, ó! Foi? Tem que trabalhar teu cardio, entendeu? Resistência, as paradas, entendeu? Tem que trabalhar isso tudo, mano! Exatamente, exatamente, por isso que eu vim aqui hoje, mano! Por isso que... E sem contar que você tá ligado que aqui é o foco, né, mano? Aqui é a mina de ouro, você sabe, né? Sim, sim, com certeza, mano! É porque eu tô... Aqui é tudo, quer ver? Só ver esse palanquezinho aí, ó, aí, ó! Aí, ó! Mas, pô, velho, aí não, aí... Agora tá fraquinho, hoje tá fraquinho, hoje tá fraquinho! Só esse nível, né? Só mulher sapão, né? Só essas mulheres fisiculturistas aí, o estilo que tu gosta... Não, hoje tá fraquinho, hoje tá fraquinho, mano, é porque você tem que ver ele passando no calçadão, tá ligado? Pode ficar tranquilo, mas aqui é bom, aqui é bom, mano, aqui é um lugar bom! Valeu! Mas eu tô ligado, eu vim aqui, velho, te procurar pra dar uma forcinhazinha ali, mano, que eu... Forcinhazinha? É uma forçazinha, velho! Preciso dar uma passada lá na loja do Mano Brax, velho! Ah, eu preciso passar lá, porque minha Lamborghini, cê sabe, né? O Mano Brax falou que tá pronto já! Então, aquele... Ele, tipo, tapou aqui esse buraquinho de tiro, tudo, entendeu? Tá tudo certinho, eu tenho que ir lá! Tem algum problema do ASMR de short, bermudo? Quer botar uma roupinha, não? Não, não, tá doido, rapaz! Eu venho pra cá, doido, eu venho pra cá, eu vim correndo lá da mansão, você acredita? Rapaz, eu não acredito não, mas vamos lá, então! Vim correndo lá da mansão, doidão! Só assim, só num piquezinho, assim, ó! Aí, na moral, é hoje que eu vou ter a oportunidade de dirigir esse carro aqui? Cara, infelizmente, né? Porque sabe que eu preferia estar com a Diabo Verde, né? Mas... Cadê o Diabo Verde mesmo, falar nisso? Cadê? Não, a gente não foi lá... Eita, tem que me postar. Dá uma resenha aí, velho, por favor! Caraca, mano, tá bonito, hein, velho! Dá pra entrar aí? Dá, pronto, já entrei aqui, ó, tá na goma. Caraca, mano, tá bonito esse carro aqui, mano, gostei, hein? Quando deu aquele problema lá, velho, a gente teve que... A gente teve que ir prestar queixo na polícia, mano, lá, que sumiu na casa. Eu vou te contar depois essa história aí, cara. Depois você me conta aí, mano, pra gente tentar resolver, porque, pô, se ficar sem a Diabo Verde não dá, né, mano? Você lutou tanto pra ter essa Diabo Verde aí, doido? Foi lá pra punga que pariu, mano, tá doido? Fala isso não, velho! Que isso, rapaz, tá chorando, rapaz? Calma aí, rapaz, não precisa chorar não, doidão. Calma aí, calma aí, pra ficar tranquilo. E aí, velho, pô, coisa aí pra caramba! Esse bicho é doido, mano. Não, não, pô, é porque, tipo assim, a gente vai resolver, entendeu? É só achar um jeito. Foi quem que te tomou essa Diabo Verde? Que isso, rapaz, que para o carro o quê, doidão? Caralho, velho, a gente não tá tanto pra conseguir as coisas, chegar aí sim, o cara pega, velho, saca? Caralho, acabou que tá... Calma aí, rapaz, não tem necessidade disso não, calma aí, doidão. Vai, carninha essa. Caralho, velho, que anu, os caras são fogo. Não, 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 a gente vai atrás disso aí, mano. A gente vai atrás disso aí, pode ficar tranquilo, velho. Vamos lá na... Caralho, tô até com vergonha de pegar a Lamborghini agora por causa de você, mano. Não, não, tá de boa, doidão, o carro, velho. Tá tranquilo. Vamos lá, então, velho. Vamos lá, vamos lá, que tem que falar com o Mano Brásio também. Ah, até que enfim, mano, até que enfim, velho. Caralho, chegar aqui de cuequinho, os pessoal vão ficar só o veneno, vai não? Ih, pô, e eu aqui do lado, o que que eu vou pensar? Do lado eu tô aí, eu... Que desgrão, mano. Aí, vambora, desce aí. Ai, mas tá bonito, tá bonito o carro aí, gostei, mano. Gostei mesmo. Tá da hora, velho, tá da hora. Eita. Oba, oba. Aí, ó, tá pronta, tá pronta. Ali, 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 ó. E aí, mecânico, beleza? Opa, tudo bom? Tudo certo, mano. Tá pronta já, né, pelo visto. Felicidades aí, eu não sabia não, pô. Felicidades o quê, rapaz? O que que você tá falando, pô? Vocês estão namorando aí, pô. Felicidades aí. Tá doido, não, vós. Tá doido, não. Eu tava na praia, eu tava dando uma malhada, tá vendo? Tá vendo como eu tô suado? Passa a mão aqui, passa a mão aqui pra você ver como eu tô suado. Passa a mão aqui no peito aqui. Passa o bispo aqui, eita. Passa aí, mano. Tava dando uma malhadinha ali, mano. Aí, pô, ficou da hora, mano. Ficou, pô, parece nova de novo, entendeu? Parece nova, eu dei uma reformada aí, eu e meus parceiros, entendeu? Uhum, caraca, ficou da hora. Eu tô com mais, parece novinha, saiu da longe. Caraca, muito... Ô, seu amigo tá chorando ali, ele tá com ciúme de você comigo. Não é não, pô. Tá doido, rapaz. É porque ele acabou de perder o Lamborghini, entendeu? Aí o cara tá só o veneno, mano. Ô, 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 maureca. Precisa ficar assim não, mano. A gente vai atrás da sua lá, relaxa, doidão. Caraca, velho, esse cara... Tem os caras... Ô, CTJ. Oi. Aqui tá em reforma, pô. Ali em cima, ali, ó. Rapaz, eu tô escutando um pinche. Mano, o Brax comprou um pinche. É que o cachorro é bravo, tá por isso. Tô escutando... Caraca, tá escutando isso aí, maureca? Tô, cara, tô vendo. Não sei. Mas, ei, vamos meter o pé, vamos meter o pé, mano. O Mano Brax, eu já me acertei com ele, beleza, ô mecânico? Tá tudo certinho já. Beleza. Eita, cara, que isso, rapaz? As obras aí tão pesadas, né, mecânico? A obra tá boa, a obra tá boa aí, né? Mas tá de boa. Foi? Rapaz, eu vou lá, mas eu vou lá só pra trocar de roupa, tomar um banho e vou pra faculdade. Porque você tá ligado que a aula é hoje, né, mano? Então, eu te encontro lá na faculdade, pode ser? Então, é, então, exatamente. Então, não perca, mano. Não perca que a gente vai pra lá. Pode querer? Só vou pedir pra ele botar o step lá, mano, que tá faltando no carro. Demorou, demorou, mano. Tô indo lá, tô indo lá. Esse cara tá sofrendo, velho. Esse cara tá sofrendo por causa da Lamborghini, mano. Vou lá colocar minha roupa, tomar um banhinho, né? Pô, não tomar um banhinho é tenso, velho. Suadão do jeito que eu tô aqui, ó. Tomar um banhinho, velho, e partir pra faculdade, mano. Que hoje tem uma aula aí especial, entendeu? A aula da professora Tati. Professora Tati, aquela mulher, velho, ela não perde por esperar, mano. Namorando com um aluno ainda, aí não pode, né? Só vamos. Ah, até que enfim acabou essa aula, mano. Caraca, eu acho que o Maureca não vê. Aquele cara tá triste mesmo, velho. Opa, opa. Opa. Tudo bem aí, né? Oi, TJ. Caraca, tá sumido, hein? Tá sumido. Eu tô, tô, tô de boa, tô de boa. Caraca, mas aí, é verdade aquilo que você falou lá? Ah, que a gente não vai ter mais nada, não, por causa do que aconteceu aquele negócio? Sério mesmo? Você falou sério? TJ, eu falei bem sério. Eu não sou uma pessoa de brincar, entendeu? Ah, velho, por quê, velho? De vez em quando eu tô na onda aí, mas eu não sou de brincar, não. Caraca, mas, pô, vai terminar, vai terminar aquele caso. Aquele caso tava tão bom, velho. Deixa quieto. Tô olhando. Eu não posso escar sua vida e sua saúde por causa do nosso nada. Ah, não se preocupa. Eu já passei por coisa pior, entendeu? Você acha que eu tô com medo do seu namorado? Com medo de não sei quem? Ah, pode ficar tranquilo aí, pô. TJ, não. Não, eu não vou escar sua vida. Ah, então, se você não quer arriscar, se você não quer arriscar, faz o seguinte, termina com ele, aí a gente fica, entendeu? Sem culpa nenhuma. TJ, esse é o problema, TJ, eu não posso, TJ. Por quê? Não posso, TJ, não posso terminar com ele. Ué, tem que ter um motivo, você não tá falando um motivo. Não pode nem me falar um motivo. Não, TJ, eu não posso falar um motivo, TJ. Ah, meu Deus do céu, pô. Vai, vai, sacan... Oi. Opa. O que que tá acontecendo aqui, hein? É, nada não, nada não. Nada não? Eu acho que, moça, você era pra estar no seu horário de... Iiiiih... Horário de quê? Horário de aula. Você não era pra ter aula agora, não, moça? Sim, eu saí pra pegar um like, desculpa aí. Não, assim, sei. Tá, mano, tá, mano. Tchau, tchau. Olha só. Essa, essa... Essa aluna tá na minha lista negra, eu vi essa aluna, viu? Ô, Tati, ô, Tati, deixa eu te falar. Essa aluna é uma das mais lindas que essa escola já teve, viu? Meu Deus do céu. Pô, assim, do que você tá falando, hein, pessoal? Eu que não, eu que tenho que perguntar. O que que você tá fazendo, pô? Por que que você veio aqui atrapalhar a minha conversa com a Nana, pô? Por quê? Horário de aula, horário de aula. Isso tá me parecendo ciúme. Isso tá me parecendo ciúme, entendeu? E outra, você tem que ter ciúme do seu namorado lá, ó. Viver nessa farsa aí que vocês vivem, entendeu? E, tipo, para de empatar, mano. Pô, eu tô conversando com... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ô, Tati, na moral, na moral, não tô entendendo. Você prometeu que eu ia falar isso. E eu não tô falando. Eu não tô entendendo o que que você quer. O que que você quer? Por que que você tá atrapalhando conversar com outras pessoas? Tá com ciúme? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Eu não tô com ciúme, TJ. Ah, você é do mesmo grupinho que ela, entendeu? Vocês aí devem fazer uma reunião. Você finge que não conhece ela aqui. Beleza. Mas saindo daqui, vocês devem ir para a mesma casa, entendeu? Daqueles pessoas da classe alta. Você tá falando? Não, não, não. Ah, ela é namorada do cara da classe alta. E você também é, pô. Você tava falando que eu tô... Que eu tô... Meu Deus do céu, eu não acredito. Você me entregou. Não foi, TJ? Eu não te entreguei, não. Mas ela te conhece, porque com certeza ela já viu você com ele. E ela também deve guardar esse segredo que eu guardo, entendeu? O que que eu faço? Olha, TJ, você presta atenção no que você vai fazer. Olha lá, por favor, TJ. Eu tô quieto, eu tô quieto, eu tô quieto. Faz o que, pai, não fica se envolvendo com ela aqui pelos corretores, na minha frente. É, realmente eu não quero me envolver com ela aqui. Eu quero me envolver com ela lá na minha casa, entendeu? Como assim do que você tá falando, menino? Você tá doido? Professora, professora, a aula hoje foi muito boa, entendeu? Muito obrigado, a senhora ensina muito bem. Porém, a senhora tem muito que aprender ainda, viu? Como assim? Ei, eu tô falando com você. Pra onde você tá, garoto, hein? Ai, ai. Professora, tchau, tchau, hein? Caraca, velho. Essa professora, ela tá me gastando. Parece que ela quer ficar comigo, mas... Mas ela não quer, entendeu? Vai fazer o quê? Deixa quieto, deixa quieto. Deixa eu descer ali, mano. O carro do Mareca tá ali, deve estar ali perto, ali. Vou ver o que que tá... Eita, mano. Eita, bateu aí o doidão, ó. Eita. Ô, carrão, hein, velho. Carrão, hein, ó. Loucura, velho. Cadê o Mc Love? O Mc Love tá sumido, velho. Só falando, diabo. Só falando... Ó o carro aí, ó. Sai daí, sai daí. Vai bater, vai bater. Estaciona lá, estaciona lá no canto lá. Cara, esse cara é doido, mano. Eita, cuidado com os pessoal aí, mano. Tá doidão? Vem. Deixa eu te falar. Você tá com esse carro ainda, mano? O que que você tá fazendo com esse carro, mano? Tô esperando o Mano Brássico a minha surpresinha. Mano, esse carro seu tá muito engraçado, pô. Você andando pra cima e pra baixo com esse carro aí. Mas, ó, olha aqui, ó. O que que ele faz, ó? Deixa eu te mostrar. O que que ele faz? Já faz. Eita, eita. Que isso, mano? Colocou hidráulica no carro? Lógico, bichão. Eita, o que? Caralho, velho. Ô, doidão. Ô. Caralho, velho. O que que foi, velho? Tá chorando ainda, velho, por causa do carro? Não, não, velho. Foi um cisco aqui no meu olho, ó. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos atrás dessa Lamborghini aí hoje ainda. Pelo amor de Deus, mano. Vai ficar, vai ficar, vai ficar chorando. Tá chorando muito, velho. A gente já fez o boletim de ocorrência, a polícia já... Não, não, mano. Tá chorando muito, tá chorando muito, velho. Você tá chorando muito, entendeu? Vão atrás do seu carro, mano. Vão pegar esse carro de volta aí, velho. Você tá ligado que a gente é capaz, pô? Eu recuperei o meu, você não lembra? Ah, velho. Eu não sei nem pra onde começar, velho. A única coisa que eu... Aí, ó. Eu tenho uma novidade pra você que eu acho que vai te deixar feliz, hein, mano. Fala aí, fala aí. Marquei um privates, mano. Tá ligado? Câmera privê? Câmera privê da hora, né? Privates, privates. Que câmera privê, moleque? Ó, privates, tá ligado? Tipo, uma socialzinha bem pequena, mano. Bem pequena e sabe o que eu chamei? Mulheres? Não. Lala e Lili, mano. Porra, aí elas são o quê, velho? Mulher, doido. Tu falou que não, não, traveco. Não, não. Ninfas. Entendeu? É diferenciada, é diferenciada, é diferenciada. É gêmeas. Tu não sabe dar parada. Se tu puder, dá um pouquinho de licença, entendeu? Não, Mac Love de Costa vai estar lá hoje. Mac Love de Costa, não vai, não? Ele vai ficar de voyeurismo? Vai ficar de voyeur? Ô, eu sou linda, ligado. Não, vai, é uma socialzinha, socialzinha de leve, pô. Vai ter mais gente, entendeu? Pouca gente. Só tipo íntimo mesmo, tá ligado? Esse Lil Maureka tá me tirando. Lil Maureka, aí, ó. Então, beleza, então. Tá confirmado? Pra ver se você para de chorar, mano. Será que ela vai gostar, velho, do meu carro, velho? Porque eu tava acostumado a ir lá no dia. Ela nem vai ver seu carro, mano. Ela nem vai ver seu carro. Elas vão chegar lá na casa, entendeu? Se ela realmente gosta de você, ela vai gostar de você com seu carro. Que isso, tá parecendo Patolino você, ô Mac Love. Por quê? Tá parecendo... Tá parecendo... Se ela realmente gosta de você. Pelo amor de Deus. Não, mano. Vambora, vambora. Vou pra casa aqui, ó. Na moral. Judite grávida tá querendo fazer um almoço da hora lá pra nós, velho. Vai, vai, vai. É o bisco bebê? O apelido dela virou Judite grávida, mano. Em falar disso... Em falar disso, eu tenho que provar que aquele filho não é meu ainda, mano. Eu tenho que arrastar isso na cara da Duda um dia, entendeu? Ah, dá a pensar nisso, velho, pelo amor de Deus. Com certeza, pô. Com certeza. A mulher me acusou falando que o filho é meu, pô. Falando que o filho é meu. Não é meu, não, pô. Eu sei que não é meu. Tenho certeza absoluta, mano. DJ, tá bola pra frente, mano. Tu já tá em outra e ela também. Mesmo assim, mano. Eu tenho que provar que o filho não é meu. Você acha que eu vou deixar quieto? Vou aceitar o filho que não é meu? Tá doido? Essa Judite é meio doida, né? Meio? Ela é completamente, mano. Mas eu sou doido, hein? Ai, ai. Vambora, vambora. Se quiser aceitar aqui, eu aceito. Vai com Deus, mano. Vai com Deus, vai com Deus. Eu assumo, filho. Ó, se quiser assumir, aí, ó. Tá aí, TJ. É, esse bicho é doido, mano. Vambora, vambora pra casa. Caraca, mano. Na moral, já... Véi, eu tô aqui, ó. Os pessoal convidados já estão lá embaixo, já, mano. Eu tô aqui. Tem mais de 15 minutos esperando elas, pô. Elas tão... Já passaram a hora delas já, véi. Na moral, meu pai. É chegado, é chegado. Ai, ai, ai. Deve ser elas. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Manda entrar, manda entrar. Caramba, chovequinha. Pode mim, pode mim, pode mim, pode mim. São elas? São elas, são elas? Agora que são elas, parceira, é elas mesmo. Vai, pode estar assistindo atrás aqui, ó. Isso, isso. Pode ir, pode ir. Caraca, já chegaram no estilo já, hein. Já chegaram no estilo já, hein. Já chegaram no estilo, hein. Vai, amor. Eita, eita. Ô, Lili, ô, Lili. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Não fala mais comigo, né, hein. Não fala mais comigo. Você saiu lá do outro lado. Ih, tudo bem com você? Certinho. Você viu que eu já vim pronta. Eu fiquei sabendo que era pulpari, né? É pulpari, pulpari. Vem cá que eu vou te apresentar o local. Eu contratei até um DJ, hein, mano. Contratei até um DJ pra vocês aí. Meu Deus do céu. Chega mais, chega mais. O nome do DJ? Eu fiquei sabendo que o Marshmello tava aqui na cidade. Ah, mas não é o Marshmello, não. Sinto muito lhe dizer, entendeu? Não é o Marshmello. Esse DJ aí é um DJ pouco conhecido. Ele cobrou 50 contas. Mas as musiquinhas tá da hora. As musiquinhas tá da hora. Ah, tinha que ser mais barato, né? Porque, tipo, DJ que só coloca música é mais barato, entendeu? Só vai lá e, puf, coloca a música e acabou. Chega aí, chega aí. Cadê o meu irmão com o Maureca? E aí, eles vindo aí atrás aí, ó. Chega aí, Maureca. Corre mais, mano. Tô indo, não. Calma aí, né, não. Aqui, ó. É o seguinte. É, só o pessoalzinho mesmo. Só o conhecido. E aí, galera, beleza? Aqui, ó. O negócio é o seguinte, ô, 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 Lili. Pode deitar, pode ficar à vontade. Pode sentar se você quiser, entendeu? Vou pegar uma bebida pra gente ali. E vou conversar com o DJ ali. Eita, mano, DJ. Pode, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Fala aí, Laís. Tá à vontade aí, bebida. Tá de boa. Pode sentar, pode sentar. Pode ficar à vontade. É a casa de vocês, entendeu? É a casa de vocês. Ô, DJ, você tá gostando mais do que todo mundo, né? E aí, mano, beleza? Rapaz, o equipamentozinho da hora, hein, mano? Caraca. Cachona de som, cachona de som do Gravizão tá estourando. Caraca, tá altão. Ô, chocolate, o vídeo é um paciente. Caiu o Baile da Penha. O Baile da Penha. O Baile da Penha. O Baile da Penha. Calma aí, ó. Calma aí, calma aí. Aquele pico vai lá. Toma ali, da Penha. Caramba. Esse cara, esse cara. Ó, 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 ó. Toma, toma, toma. Caralho, essa dancinha aí, ó. Esse DJ é bicho solto, mano. Melhor, ó, o dinheiro mais bem investido foi ele, pô. 50 continha, ó, o cara agitando a galera, ó. Ó o cara agitando a galera, ó. Ó lá, batendo palminha no alto. Ixi. Tem de cara tudo, mano. Na moral. Aí sim, aí eu dou a moral. Aí eu dou a moral. Esse DJ, esse... É da moral o DJ, você devia cobrar 50 mil. Não era 50 conto, não. 50 mil, esse cara é bom, velho. Esse cara é bom, velho. Esse cara é bom, mano. Bora. Aí sim, além de tudo, dança pra caramba, mano. Eita, cuidado, 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 Lili. Cuidado, Lili. Oi, oi, Laís. Aqui do seu lado, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo ele? Agora eu tô vendo. Aê, DJ, na moral. Na moral, DJ, qual que é aquela, pô? Bota aquela. Bota aquela lá, pô. Aquela lá de chavada, aquela da hora. Vou colocar na tua cara, vou colocar. Demorou. Oi, Lili. Ai, que exato. Tá na hora do pote de vida. Vamos lá. É, a gente, eu acho que a gente, a gente, acho que a gente exagerou um pouco, né? Vamos dormir? Vamos, ô, moreco, ô, moreco. Vamos subir, mano. Vamos subir, a galera já tá toda morta ali, já, mano. Olha ali a galera morta ali, ó. Vamos subir, vamos subir, mano. Falou, DJ. Pode ficar à vontade. Pode tomar banho de piscina ali, DJ. Ô, DJ. Pode tomar banho de piscina lá se quiser, mano. Ó, só pular, mano. Ô, parceiro. Tu falou minha língua agora, parceiro. Pode escrever, mano. Eita, mano. Olha o DJ doidão, mano. Olha isso aí. Meteu o pé. Olha aí, ó. Vou vir brincando agora que vai ver, parceiro. Olha aí. Tô ligado, tô ligado, mano. Eu acho que eu não vou aguentar ir lá, não. Que isso, que isso? Vem, vem, meninos. Vão dormir, vão dormir. Vão, vamos, vamos, vamos subir. Ai, caramba. Ai, mano, namorão. Mas eu tô muito queimado. Olha só isso aqui, gente. Eu tô, eu tô, essa noite aí foi da hora. Eu gostei. Eu tô falando pra vocês. Eu tô falando, foi da hora, mano. DJ, vamos pra cama, DJ. Vamos dormir. Boa noite aí, brother. Boa noite aí, brother. Falou. Tô cansado, vamos. Hoje vai ter, hoje vai ter a vida. Eu não estou bem, TJ. Eu também não. Tô de boa, tô de boa. Vem lá na frente que eu vou segurando seu óbvio. Pode ir. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Ai! Que isso, que isso? Que guitarra é essa, pô? Tá doido? Meu Deus do céu. Oi, namorão. Oi? Aí, ó. Hoje a gente vai continuar o que a gente fez naquele dia, entendeu? Só nós dois. Oi? Eu não lembro o que eu fiz aquele dia, TJ. Você tá muito bêbado. É, então agora a gente, agora eu vou lembrar. Vou começar do zero. Vou começar do zero. Caraca, que é saca, velho. Lili, Lili. Calma aí, você tá me dando. Lili? Hã? O que você tá fazendo aqui, TJ? Laís? Tchau, 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 tchau Tchau.